Salve, salve família Nezada na área, começando mais um videozão aqui no canal pra vocês ligado Vamos que vamos, o sol tá de rachar a muleira, eu já ia passando direto, agora tem que prestar atenção O sol tá de rachar a muleira, tá rachando Meio dia começando os trabalhos aqui, vamos até as 3, tá? Vamos até as 3, 3 e meia por aí, entendeu? E depois a gente tá fazendo o que? Voltando a noite pra rodar na onde? Ai, no iFood né, você tá ligado, é no iFood, tá dando bom hein mano, subpraça tá? Vai lá pra você descobrir a subpraça que eu tô rodando, assiste os vídeos anteriores aí ó, beleza? No final do vídeo eu vou deixar a playlist aí pra vocês aí, rodando no subpraça É ué, iFood, qual subpraça? Vai lá pra você ver pô, tá dando bom tá? Fica, ih, te quer, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação que morra é esse senhor O motinho não vai aguentar não, mas claro que vai, pai, você é doido, motorzinho feito, motorzinho tá bala Sobra na maciota, naquele naipe que joga na meriota, ó, mandou na esquerda, toma Opa, cuidado tio, ai pai, ó, o outro morrinho, toma Cada coisa toda, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação Beleza? Deixa o seu like e seu comentário, por favor, pra me dar uma ajuda aí naquele naipe Meu carregador que já tá meio bugado, não tá carregando o celular direito não Esse termo não vai dar pra ir assustar não, hein, Zé? Vamos já pegar aqui o primeiro passageiro Daqui, ó Vamos que vamos, vamos que vamos Só virar aqui, Gabriel É você, meu querido É você, Gabriel É você mesmo, né, pai? É, Gabriel Medina? É, não é não? Ah, parece mesmo, galera, olha lá Surfista É nóis, pai Tranquilão, né, só queimando a mulher aí, véi Você tá doido Parceiro Antigo, o salão Ei, fala comigo, meu filho Ó Colesão O que que tá acontecendo aí? A mudança? Não, você viu como eu comentei, não? Eu falei assim, aí Eu falei assim, calma, gente Calma Bom demais, né? Bom demais, Zé Vai expandir o bagulho, né, mano? Você... Você vê que eu sou nenzada, então, né? Você vê que eu sou nenzada Aí, já busquei ali Falei assim, caralho, Gabriel Medina Ó, já tocou, tá aqui, né? Deixa eu ver pra onde que é Lá pro... Ribeirão das Neves Itapuã Vamos É, chega lá, só fica lá É Santa Luzia também Santa Luzia também Bora Bora Isso, é Põe uns vidros Depois nós colocamos a forra aí com pano Aí nós colocamos o negócio de coraneiro Aqui tem... Você tá indo pra onde, Zézão? De baixo É... 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 Como é que fala? É... Segredo ainda? Não, tem mais... Uai, em breve vai sair vídeo Ah, tá vendo? O cara é o rei do marketing, você viu, né? É É o rei do marketing Ô, Ney, vai rodar não, Ney? Ô, Zézão, vou mais um outro só o Wesley primeiro aqui Ah, já é Eu vou ali que eu tenho que trabalhar, rapaz Minhas contas tá embaçadas Ô, Wesleyão É... Qualquer coisa, você me dá a ideia, mano Você precisar de mais alguma coisa lá Hoje você pegou de surpresa aí Mas se você quiser, você liga aí Gravar? Quer que eu te ajude? Se você quiser, me chama Demorou Me chama lá, então Me manda mensagem que eu vou chegar lá Eu já ajudo lá também a organizar lá Demorou, não faz vídeozão Demorou? O rei do marketing E é isso aí, galera Já deixou ali o Gabriel Medina Ué, Zonda da Keynight Ah, garoto, hein Vamos que vamos É, Zonda é meu parceiro Você que dele é meu parceiro, ó Das antigas Conhecer já de miliano Vamos lá Vou lá ajudar ele lá Dar aquela força, né Você tá ligado? E aí que ele me chamou ali, pô Se eu tivesse me chamado ali Pra ajudar ele ali, ó Não sabia nem quem ele tava já Tá ligado? Mexendo ali Senão eu tinha ido lá Mas vamos que vamos Vai virar Aquele aqui Ai, ai Nossa senhora Pegar o segundo já Pegar o segundo já Bora Bruna Marquezine Marquezine não tem não Só a Bruna mesmo Nossa, achei que ele ia atravessar correndo Corre, corre, corre Usem bolt Caralho Você vê correndo? Valeu, Bruna De nada Obrigado Partiu Já deixei ele abrir Já vamos pegar o Felipe Felipe Bora lá pegar ele Pô, já tá Ó, mano Ó, Zé Eu gosto Mas esse horário aqui Não tem boi não, mano Se você começar meio dia Esse horário É o horário cabuloso, tá Não para de chamar, não O pessoal saindo da escola O pessoal indo pra escola Irmão Toca é toda hora Já vou pegar mais uma ali E hoje o pessoal Não tá querendo andar, não Nesse sol, não, pai Tá tocando só Mas pertinho Felipe Coutinho Felipe Coutinho? Suave, mano? Valeu, Felipe Tamo junto, mano Aí você Nem zada Qualquer coisa Só você pôr no Google lá Motoboy bilingue Aí você É nóis, Felipe Tamo junto Já vamos pegar a Fernanda Já vamos pegar a Fernanda Não para não 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 Fernanda Montenegro? Não, Montenegro Boa tarde Boa tarde Tudo bem Deixamos a Fernanda Montenegro lá Já tamo indo Buscar a Michelle, tá? Já tamo como? Indo buscar a Michelle, pai Cê é louco aí Não coloquei nem o capacete No bagulho lá não Já tá no braço mesmo Entendeu? Já tamo indo buscar a Michelle Aquele pique Cê é doido? É uma tá da outra, pai Isso que eu falo, mano É até melhor, sabe o quê? Almoço em casa Entendeu? Porque, mano Sair cedo de casa Eu penso assim Ou você sai cedaço mesmo Tipo, seis horas da manhã Que é um horário que eu não consigo sair Esse horário Não consigo Porque eu já tenho que deixar Meu filho na creche Sete Deixo minha esposa no trampo dela Sete e meia Aí Tá ligado? Aí eu tenho que ir em casa Deixar o carro Chego lá Já fico Doi Fico enrolando Na hora que eu assusto, mano Já é Tá ligado? Já é quase nove Já é umas nove horas Esse horário aí A demanda já cai um pouco Já não tá naquele pique Entendeu? Aí cê fica Perdendo tempo Na hora que cê assusta Cê já tá na hora do almoço Cê não fez nada Já tá na hora do almoço Tá ligado? Aí tipo assim Cê já fica meio com fome Já fica nem com muita vontade De ralar não Já quer ir almoçar Entendeu? Aí cê fala Pô, fiz quase nada Vou pagar pra almoçar Vou pagar almoço Pô, vou ter que ir lá em casa Aí não rende muito Aí, mano Meio dia Não cê já saca A barriga cheia Entendeu? Micchelly? Micchelly Não, aqui tá Micchelly Olha lá Olha lá Não é mentira Olha lá Micchelly É Micchelly Ah, é Micchelly Só meu Se tiver uma filha Cê põe Micchelly Vai ser eu e ela só Não, eu tô assim, ó Eu vi mesmo Micchelly Depois que eu olhei Cê falei Uai, Micchelly? Só põe eu Não tem raiz Não tem nada Não deve ter mesmo não, hein? É, irmão O nome mais parecido com o seu Que é o do cantor lá Do Rolling Stones Eu acho É o Mick Jag, né? Não é? É, ó Já deixando a Micchelly aqui, ó E já tem um passageiro aqui, ó Ó, quer ver, ó Vou nem sair, ó Ó, Bruna Bruno Marquezinho de novo Aqui, ó Já parei aqui Aqui mesmo que ela tá Cadê? Ela tá aqui mesmo Ela tá aqui mesmo Bruna, né? Tem cara de Bruna não, viu? Você tem cara de Bruno A Bruna indo lá Acabei de deixar a Bruna Já vamos pegar a Sida Já vamos pegar a Sida Não para não, pai Não para não Já vamos pegar a Sida ali Alô, Sida Tô chegando, tá? Já fica aí de prontidão Que eu tô frenético Deixando aqui o filho da Sida Valeu, mano Deixei o filho da Sida Já vamos pegar a Larissa O trem tá cabuloso, filho O negócio tá assim Vocês não tão entendendo O que que tá acontecendo É, não tá deixando Nem respirar É A verdade é essa Não tá deixando Nem parar direito Respirar um pouco Larissa, é? Deixa eu voltar aqui Pera aí Já deixei um ali O outro é o Larissa Deixei o Larissa ali Já vamos pegar O Leonardo DiCaprio Boa família Já vamos ali pegar mais um Deixei uma ali no Silveira Ali, peguei Tava lá pro lado da Pampulha Aí já peguei uma de 13 Acho 13 Ou 11 Aqui pro Silveira Agora cheguei Aqui já tocou o que? Jaqueline 17 contos Marcha Ha Tá vendo aí, ó Fui pegando só as pequenininhas Só as pequenininhas Agora duas Duas acima de 10 Que eu peguei Ela já vai chegar lá Nos 80 reais Tá ligado? Então tipo assim Você vai Vai pegando Vai pegando as pequenininhas Daí a pouco Três tirinhos Que você pega, mano Você já Já upa daquele naipe Tá ligado? Boa tarde Gabriela 8641 Certinho É isso aí Minha tropa Passageira Já foi deixada Aqui no Jaqueline E agora Fechamos 80 reais Hein, mano 80 reais Sabe quanto tempo online? Quanto tempo online? Pra fazer 80 reais? Deixa eu ver aqui A internet aqui Tá meio bugada Aqui Esse pedaço aqui Tá danão Ah, mas dá pra fazer Aqui, ó Comecei era meio dia 2h28 Agora 2h28 Minutos De trampo 80 reais É Tá ligado? Aí, ó Tocou pro Baroneza Pra lá Eu não vou, não Agora é só pra cá Agora é só Administrar Pertinho de casa Fechar o 100 reais Preciso de 4 corridinhas Aqui de 5 reais Preciso de 4 corridinhas De 100 reais De 100 reais De 5 reais Fecha Aqui Os 100 Conto Tá ligado? Vamos que vamos Vou botar a gasosa Ali também, né Daquele naip Aí, ó Tocou aqui Um de 5 Pra venda nova Ali Vamos Venda nova Partiu De 5 Aí, ó Vamos pra venda nova Eu tenho até 3,5 pra rodar, hein Até 3,5 É isso aí, família Finalizando aqui a nossa jornada Não chegou nos 100 reais Que eu queria Mas chegou nos 90 Tô indo aqui pra casa Quem sabe Toca aqui mais Mais umas duas aqui, né No caminho da minha casa aqui Mas eu já vou indo pra casa já E já são 3 horas Entendeu? Já vou chegar lá em casa Lá Só dar uma descansadinha Já pegar meu menino na creche Tá ligado? E E E E E depois É Me preparar pra ir rodar no iFood à noite Demorou, família? Mas é isso 90 conto De meio-dia Às 3 3 3 horas de trampo aí, né Família? Pra gente fazer 90 conto Aquela coisa toda Aí, ó Tô com uma de 6 aqui Mas É Flash Flash abaixo de 10 reais Mano Já nem compensa Tá ligado? Aqui vai me mandar pra longe de casa Por 6,84 Nem rola Vou meter marcha pra casa Chegar lá e ir no banheiro Pra tomar água bem gelada Uns 2 copões É, pi O trem tá cabuloso, tá? Tá cabuloso Família E aí Gostou do corre? Daquele naipão O que você achou do resultado? Em 3 horas? Fazer 90 reais? E aí O que você achou do resultado? Da hora, mano Dá pra rodar? Como é que é? Só não vi aqui Quanto que eu rodei, né, mano? Eu sempre esqueço De colocar aqui Quanto que eu rodei, né? Tem que ver esse bagulho também, né? Mas assim Eu acredito Não ter rodado muito Por quê? Porque eu peguei Muita corrida pequena E igual eu falei, mano Nas corridinhas pequenas Família De 5 reais Você ganha Você acaba rodando menos, né? Você faz Você faz uma quantidade maior De corrida, né? Mas você acaba É A quilometragem Acaba sendo menor Tá ligado? E é isso aí, família Valeu Até o próximo vídeo usado Aquela coisa toda Tamo junto Vamos que vamos Marcha no progresso E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.